Música Mark Spector Na infância espectador A covardia Termina aquele que me criou Depois que minha mãe morreu Era só eu e o meu pai Sua visão moralista Então eu deixo pra trás Eu vou viver minha própria vida Me brindei por inteiro Seguindo a carreira militar Pois nasci um guerreiro Mas tanta coisa que eu vi por lá Fez eu me arrepender Eu quero é que se foda tudo Eu só preciso de mim mesmo Seguindo como mercenário Sou louco solitário Só confio no meu dinheiro Não vou me arriscar só pra ter poder Mas eu ouço essa voz Perguntando se eu quero viver Vou morrer Mas eu só quero me conhecer Você sempre foi minha pequena criança Então a vocês três eu proponho uma aliança Sua mente é tão frágil Mas que você não sabe quem você é Eu sempre soube Então seja meus punhos minha vingança Quando o brilho da lua surgir Parei com minhas próprias mãos A justiça Sem pano brilhar sua por uma Cavaleiro da lua Caí na mão O brilho da lua surgir Vocês pagam hoje Não há como fugir Mãe suja de sangue e minha mente colapso Senhor ao cavaleiro da lua Cavaleiro ao Senhor A morte tem dois lados Noite de luz Noite de lua cheia Sujeira nessa cidade Quando começa a brincadeira Quebrando a cara da verdade Talvez eu goste de ver ossos quebrados Como se a justiça faça do meu jeito Mais sanidade E a raiva é o que me faz o cavaleiro São deuses e mais deuses Querem na minha cabeça Então papai, cadê o quanto seu filho crescer? Noite de lua cheia Deus do sol não passa de ofiar Mas que vergonha Como rosa sem titular de Deus Eu sozinho não estou Perdido em pensamentos Mais do que me ações É só de um momento E te pega inventada E você do que eu sou capaz Ninguém além de mim vai me controlar mais Quando o brilho da lua surgir Parei com minhas próprias mães A justiça Sem pano vir da sua curuma Cavaleiro da lua A caída mais O brilho da lua surge Vocês pagam lá Não há como fugir Não suja de sangue Minha mente colada e suja Senhor, o cavaleiro Cavaleiro, o Senhor A morte tem dois lados Abro os olhos e não sei aonde estou Mas preciso me lembrar de quem eu era Eu não sou tão louco Eu sei bem quem eu sou Mark não se desespera Eles vão tentar encher sua mente de mentiras Isso não quer dizer Que nada do que eu vivi foi real Várias ações de tortura O meu corpo resistiu A minha vida inteira foi dentro desse hospital Pode, pode, meu bem Eu preciso sair daqui Você não percebeu Que esse lugar é uma prisão Sanidade é uma fantasia Eu vivo dentro de uma ilusão Nem eu preciso chegar no tolo Pra descobrir que eu sou de verdade Mas que você nunca passou de um log Não é sua É minha identidade Uma combinação mundial Um plano desde o início Você ser minha marionete Enquanto luta eu consigo Se você nunca fez Parte de mim Você tentou me ilustrar Agora é seu fim Você precisa morrer Mas se não tem como eu ganhar Então eu vou me destruir Pra poder te derrotar Corta, 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 corta Ótima atuação, senhor espectro Pode ir pra próxima cena